E aí pessoal, sou o Duffy, tenho uma novidade pra vocês aí A nova sensação aí do momento é o quê? É o quadradinho da borboleta, né? E como eu sou o primo das meninas do grupo lá, eu descobri um novo jeito de... Uma nova manha de como se dança, porque o meu grupo é o Husky Dance, pra quem não conhece Pode procurar no YouTube, um novo jeito assim de como que se dança, de como fazer o quadradinho da borboleta Olha aí pessoal, se liga nessa Quadradinho da borboleta É a nova sensação, quadradinho da borboleta, tá? Fiquem aí, é muito bom